Por que você saiu da igreja? Que mal que Deus te fez Marcando tudo e indo embora pro mundo outra vez Se foi alguma coisa que te entristeceu Isto não é motivo pra largar o Filho de Deus Volta pra mim Sou eu o melhor amigo Volta pra mim Eu quero você comigo Pois eu te amo Te amo sim Te dou alegria Volta pra mim Por que você está triste agora Se o mundo escolheu Prazer e sonhos fantasiais Você se envolveu Eu te digo que o mundo Não é teu lugar Volte correndo, volte Eu quero te abraçar Volta pra mim Volta pra mim Sou eu o melhor amigo Volta pra mim Eu quero você comigo Pois eu te amo Te amo sim, te dou alegria Volta pra mim, volta pra mim Sou eu o melhor amigo, volta pra mim Eu quero você comigo, pois eu te amo Te amo sim, te dou alegria Volta pra mim, volta pra mim Sou eu o melhor amigo, volta pra mim Eu quero você comigo, pois eu te amo Te amo sim, te dou alegria Volta pra mim Te dou alegria Volta pra mim Eu quero você comigo, 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 volta pra mim